Tchau minha maquerama, eu vou dizer mais ou menos assim ó Você é a minha vida, minha joia preferida A razão do meu viver Tu vai ser o meu esteira, eu não tô de brincadeira Quero casar com você Vamos correr vaquejada, você me traga a calda E o boi faço valer Depois que a poeira baixar Deixa a comissão julgar O boi que a gente botou Vamos lá pro caminhão Comemorar boi no chão Só nós dois fazendo amor É show papai